O ator e cantor Eduardo Carneiro morreu aos 52 anos no Rio. O ator e cantor Eduardo Carneiro, que interpretava um garimpeiro na novela O Outro Lado do Paraíso, morreu nesta quinta-feira, 8, aos 52 anos, no Rio. A causa da morte ainda não foi divulgada. O velório e enterro serão em Fortaleza, ainda sem data e horário definidos, segundo a assessoria de imprensa da TV Globo. Em uma rede social, o ator Juliano Casarré, que interpreta Mariano na trama e contracenava com Eduardo, postou uma foto e escreveu um texto em homenagem ao amigo. O ator Juliano Casarré